O que o meu personagem faz para a romântica com o da Poli? João, entenda, a gente tem muito mais química, entendeu? O pessoal vai torcer pela gente. Ele é aquele tipo de garoto que sabe que faz sucesso com as garotas e que sabe que é bonito. Aparentemente, ele já se declarou para ela. Olá, fãs do canal! Hoje a gente vai comentar sobre a história de Poli Eric. Você que é fã de Poli Eric, não pode perder esse vídeo. Então já vai deixando joinha, já vai curtindo e comentando aqui embaixo se você gosta de vídeo de Poli Eric. Eric, um menino muito rebelde que apronta a bule com todos nas escolas, inclusive o Luigi. Mas ele vai mudar muito na segunda temporada. Eric, ele gosta muito de sapateado, mas é muito filstrado pelo seu pai que não gosta nada disso e diz que isso é coisa de bichinhas. Na segunda temporada, Eric vai perder um dos seus melhores amigos, o Hugo, que não vai estar na segunda temporada. Mas mesmo assim, ele vai fazer várias amizades novas, mas não vai ser o Eric de sempre. Ele vai mudar muito e ser muito carinhoso e vai se apaixonar por Poliana. Poliana, uma menina muito legal que perdeu seus pais muito nova, mas não perdeu a vontade de viver. Ensinou a todos a dar a volta por cima, jogando o jogo do contente. Poliana, perdeu seus pais muito nova, mas mesmo assim não perdeu a vontade de viver e deu a volta por cima, ensinando todos a jogar o jogo do contente. Poliana já sofreu muito nessas primeiras fases de As Aventuras de Poliana, inclusive da sua pior inimiga, que foi Filipa. Mas ela ainda não deixou se abalar e veio um segundo tombo, maior ainda, que foi Esther, que deixou paraplégica. Neste momento que Poliana ficou paraplégica, ela ficou muito frágil e deixou-se abalar um pouco. Mas logo depois deu a volta por cima novamente e já voltou a andar e amigas de todos. Descobriu que ela era a prima de Filipa, uma das suas piores inimigas, mas as duas fizeram as fases. E nessa segunda fase de As Aventuras de Poliana Moça, Poliana vai mudar completamente. Começar pelo visual. Ela terá outras rivais no lugar de Filipa, mas ela não vai ser a Poliana de sempre. E ela vai até ser... Poliana vai ter vários sentimentos e muita confusão. Então não perca a segunda fase de As Aventuras de Poliana aqui no canal 1900. E já deixa o like e já comenta aqui embaixo se você gosta de vídeos como esse.